Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Uma boa tarde para você, está no ar mais um campeão de audiência aqui na Sela da Band. Alô, meu Brasil! Estamos no sul de Minas, Poços de Caldas, pertinho de Belo Horizonte, pertinho de São Paulo. Sustentabilidade, inovação, uma das maiores empresas do mundo. Quando se fala em alumínio, Fabiano Caseca, que orgulho, a empresa abriu as portas para o mundo dos negócios, Fabiano. Boa tarde! Boa tarde, Maraca, boa tarde para você que está aí do outro lado da telinha. Como o Maraca falou, vamos mostrar para o Brasil e para o mundo também, coisa maravilhosa. Alcoa, coisa diferente. Olha, coisa uma decana, viu? Você vai gostar do que você vai ver. Olha só, estou aqui com um jovem formado em Engenharia Mecânica. Alô, Uberlândia! Alô, Universidade Federal de Uberlândia. Orgulho do Brasil para o mundo. O nosso querido entrevistado Rodrigo Gianotti, que é o gerente de refinaria. Rodrigo, começando a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Boa tarde para você, obrigado por nos receber. Alcoa chegou em 1965 em Poços de Caldas. Fez uma modificação extraordinária na geração de empregos, no meio ambiente. Enfim, fale um pouquinho do que é Alcoa para esse público brasileiro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os espectadores. É um prazer estar aqui com vocês para falar da Alcoa Poços de Caldas. Uma empresa que tem um foco em sustentabilidade, em inovação. E sim, chegamos em Poços de Caldas em 1965. O ano que vem vamos fazer 60 anos de uma operação sustentável, uma operação de responsabilidade. A gente opera em Poços de Caldas, em Caldas, em Andradas, falando de Minas Gerais. E também no estado de São Paulo, em Divinolândia e São Sebastião da Grama. Cuidamos das nossas pessoas, agimos com excelência. Agimos também, operamos com todo o padrão de excelência que o mercado exige. Agimos com integridade e lideramos com coragem. E através da coragem, dessa liderança com coragem, que a gente vem investindo em sustentabilidade, em inovação. Essa planta vem avançando geração em geração. E eu queria trazer aqui um ponto de sustentabilidade, que foi a transição da disposição do resíduo de bauxita. Aqui, a gente instalou o filtro prensa e, através da instalação do filtro prensa, a gente fez uma mudança de tecnologia, de inovação, de sustentabilidade. Sustentabilidade. Ou seja, o resíduo líquido vocês transformam em placas sólidas e isso é ajustado para não poluir o meio ambiente. Olha que inovação, Fabiano. Pois é, Maraca. Nessa linha ainda, eu vou insistir um pouco, porque sustentabilidade é algo da moda, né? É mais recente do que a responsabilidade social. Você falou do foco da empresa em sustentabilidade. Objetivamente, o que a sustentabilidade está focando mais aqui na fábrica? A sustentabilidade é a forma com que a gente trabalha com os nossos stakeholders, com o nosso meio ambiente. Então, a gente também, nessa cadeia de sustentabilidade, o nosso produto, ele está inserido nessa cadeia. Hoje, a gente produz aqui o hidrato de alumínio, que ele é usado na cadeia de tratamento de água. Ele participa dessa cadeia de coagulantes. Hidrato de alumínio. Sim, e ele está nessa cadeia de sustentabilidade. Então, o nosso produto aqui, em forma de sustentabilidade, ele tem a menor pegada de carbono do nosso setor. A gente tem uma matriz energética aqui, falando em sustentabilidade, com uma energia renovável. E essa energia renovável, que vem das nossas hidrelétricas, nos permite produzir um produto de baixo carbono. E esse produto nos traz um selo EcoSource. Rodrigo, a fábrica é antiga, você é jovem, mas você, pelo início da nossa conversa, você já demonstrou conhecer bastante a fábrica e da fábrica. Essa grande inovação, essa opção sua por realmente ativar a sustentabilidade, ela veio, tem três opções para você. Ela veio em função da necessidade, por ser uma mineradora, ela veio por idealismo mesmo, por responsabilidade mesmo, ou as duas coisas. É uma combinação. É uma combinação. Então, a gente avança pensando no que o mercado nos traz de melhor, no que a gente precisa atender de legislação, mas a gente busca estar à frente dessa tecnologia. Então, sim, o mercado está mudando, o método que a gente opera, ele vem mudando e nosso foco é estar na vanguarda, ser o pioneiro nessa mudança. Então, sim, a gente tem que avançar conforme o nosso país avança. Rodrigo, você, falando da fábrica com muito entusiasmo, a gente percebe, né? Você tem aqui na fábrica um planejamento estratégico? Sim. Uma fábrica que tem em diversas cidades, em diversas regiões. Esse planejamento estratégico seu está te mostrando alguma coisa? Uma nova planta, uma nova fábrica, uma nova região? Ou para a empresa o que tem já é suficiente? Ou está preparada para avançar mais? Olha, nós continuamos avançando no nosso planejamento estratégico para continuar crescendo junto com a nossa comunidade, junto com as nossas pessoas, utilizando todas as matérias-primas e os recursos que a gente tem na região e agregando valor aos nossos produtos. Somos uma planta de produtos especiais e o nosso objetivo é continuar avançando para que esses produtos continuem suprindo o nosso mercado, a nossa população e crescendo em termos de produto nessa planta. A matéria-prima, ela é aqui da região mesmo ou bem de longe? A matéria-prima é da nossa região. É da região. Poços de Caldas, Caldas, Andradas, Digno da Valândia e São Sebastião da Grama, Bauxita. É um jovem, o Rodrigo. A gente vai mostrar algumas imagens aí dessa planta e daqui a pouco nós vamos falar também com a Fernanda Ferrante, que é gerente de mineração. Bom, Rodrigo, a Fernanda é uma área dela, mas para podemos fechar com você, é geração de empregos, é acreditar numa cidade, é mais do que nunca pegar uma área, retirar a Bauxita e melhorar essa área, entregar melhor do que recebeu. Perfeitamente. A nossa mineração é uma mineração sustentável, uma mineração consciente, que a gente tem todo um planejamento para que a gente consiga conviver a mineração, a comunidade e as pessoas precisam conviver de forma sustentável. E esse é o nosso objetivo. A nossa mineração, ela preza todo o processo com excelência e também com conscientização da nossa comunidade. O nosso produto, ele é importante para o nosso mercado e fazemos isso de forma consciente, de forma sustentável. Rodrigo, a empresa é privada? A empresa é privada. Quem são os controladores? É uma SA que tem ações? Essa empresa, a nossa empresa global Alcoa, ela está na Bolsa de Valores e ela tem um board que é de capital aberto. E os controladores? Porque você tem um grupo que controla. É da região? Essa empresa é americana. Alcoa é uma empresa americana. E que está no mercado, na Bolsa, com as ações lá em cima. Por falar lá em cima, imagens aéreas, imagens de todas as partes aqui da Alcoa, daqui a pouco você terá informações sobre meio ambiente, investimentos em algo que é sagrado. A gente não abre mão. É claro, mais do que nunca, a valorização da produção onde a Alcoa está. A gente vai mostrar para você agora uma empresa organizada. Fique aí com as imagens e a gente volta já. E dentro dessas imagens maravilhosas da Alcoa, nós temos aqui a Fernanda Ferranti, que estudou em Diaria de Minas em Ouro Preto. Alô, Matão, Estado de São Paulo. Vocês vão ter orgulho agora de ver a filha da terra trabalhando na Alcoa. Ô, Fernanda, você está há quanto tempo nessa companhia? Eu estou há um ano e dois meses. Um ano e dois meses. Sim. A Fernanda é a gerente de mineração. Ou seja, você traz o produto, a bauxita, para a empresa, para que a empresa possa fazer todo o processo de industrialização. Como funciona isso? Aqui em Poços de Caldas, a mineração realiza uma operação muito comprometida com o respeito às comunidades que a gente opera e à preservação ambiental. Então, a gente opera em Minas com certa distância da fábrica e a gente consegue integrar as operações com o respeito à comunidade e à preservação ambiental. A lavra aqui na região, a bauxita, ela se encontra de uma forma muito superficial. Então, não são utilizados explosivos para desmonte do material. Isso não é necessário. Nós utilizamos equipamentos de pequeno porte, trazemos das minas para a fábrica e disponibilizamos aqui no pátio para a refinaria, que é aí onde se inicia o processo. Fernanda, a bauxita é um mineral não renovável. Vocês pegam aqui em diversas cidades, diversas regiões aqui. Há um estudo de até quando vai essa fábrica? Isso é lógico, porque ela depende da matéria-prima. Ou ela tem data para morrer? Nós trabalhamos, sim, com planejamento de longo prazo, com a disponibilização do minério que nós já temos mapeados, mas isso é um trabalho constante. A gente continua pesquisando novos corpos de minério para prolongamento. Então, é um trabalho contínuo. A gente já tem uma quantidade mapeada, sim, e planejada para os próximos anos, mas continuamente nós trabalhamos com pesquisa geológica para agregar mais massa e dar continuidade para o negócio. Resumindo, o brasileiro pode ficar tranquilo, porque tem fábrica há muitos e muitos anos. Agora, Fernanda, a gente falava em off, que é nos bastidores. Vocês fazem a captação dessa matéria-prima aqui na região, conversam com os permissionários? Superficiários. Superficiários, que é esse nome diferente. E, a partir daí, há um contrato, vocês fazem o mapeamento da área, retiram o produto e depois vocês entregam da forma que esse personário quer, ou até melhor do que estava. Sim. Quando o Alcoa Poços não minera em área de propriedade da Alcoa, e sim de terceiros, nós fazemos esse contrato com o Superficiário pelo período de lavra, então é dividido com ele essa informação de quanto tempo se opera naquela área e é negociado, inclusive, a reabilitação. Então, de que forma que nós vamos devolver a área? Seja voltar com agricultura, seja um desejo de mata nativa ou qualquer outro tipo de confirmação. Para você que está nos rincões desse Brasil, reabilitação é o seguinte. Se você tem uma área lá não produtiva, não agricultável, Alcoa vai e detecta que ali tem bauxita. Retira essa bauxita e se o cidadão quiser que plante milho, se o cidadão quiser que se plante lá uma gama de eucalipto, vocês fazem isso? Sim. Importante falar que quando nós operamos áreas de propriedade da Alcoa, nós reabilitamos com mata nativa. Então, a gente devolve com a mata nativa do bioma Mata Atlântica. Fernanda, uma fábrica de minério, caminhões, tratores, devem ser predominantemente aqui os trabalhadores do sexo masculino. Mas a gente vê aqui, por aqui, muitas mulheres. Você sabe dizer o percentual de mulheres já ocupando aqui a fábrica? Hoje, na gerência da mineração, nós temos que é predominantemente masculina, mas isso tem mudado muito ao longo dos últimos anos. Na mineração, hoje, nós estamos com cerca de 30% de mulheres. E a gente vem buscando capacitação, quando a gente fala de operação de caminhões, operação de máquinas, que são do nosso tipo, são as de pequeno porte, a gente vem buscando capacitação para poder aumentar essa quantidade. Pois é, vou perguntar a Fernanda. Ela é jovem, tem dois anos de empresa para se ver. Quase dois anos. Mas você já deve ter descoberto aqui, aconteceu no seu setor, um grande case de sucesso. O que você poderia dizer do seu setor que realmente pode ser considerado um case de sucesso? Seria esse reflorestamento, essa coisa? Sim. Hoje, nós trabalhamos com, no mínimo, um para um. Então, esse é um dos maiores legados que é o CODEX. O parque ambiental, além de deixar esse legado, de trazer a comunidade para o parque, de fazer a doação das mudas, nós também temos parcerias com universidades, já estamos na quarta parceria com o Instituto Federal Sul de Minas, onde os estudantes estudam as nossas áreas reabilitadas, a qualidade dessa reabilitação. Então, é outro legado, deixando isso também para quem está iniciando, para quem está pesquisando esse assunto. Alô, Poços de Caldas! Nós estamos aqui, o Mundo dos Negócios, aterrizou aqui em Poços de Caldas para falar bem da indústria brasileira. Ô, Fernanda, Fabiano, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o povo, a gente vai para o intervalo e a gente volta já. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Há 45 anos, a Multimarcas Consórcios abriu suas portas para contar novas histórias. Durante essa trajetória, atravessamos muitas estradas, compartilhamos vitórias e desafios, construindo caminhos de sucesso e realizações. Hoje, somos uma família que cresceu ao longo do tempo, unida pela visão de novos horizontes e pela busca incessante por novas histórias para contar. Sabemos que a vida é feita de momentos únicos e que cada ciclo traz consigo novas oportunidades. Neste ano especial, celebramos 45 anos multiplicando sonhos, experiências e conquistas. Estamos prontos para seguir junto com você em busca de um futuro de grandes possibilidades. Multimarcas Consórcios, 45 anos multiplicando juntos. Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Mundo dos Negócios Mundo dos Negócios Mundo dos Negócios E a gente está de volta aqui direto de Poços de Caldas, uma cidade maravilhosa, um frio gostoso, falando da Alcoa. Um pouquinho da história dessa empresa no mundo. Criada em 1888, a Alcoa tem sido pioneira e líder na indústria do alumínio por mais de um século. Com operações em 10 países, a empresa se destaca como a oitava maior produtora de alumínio do mundo, oferecendo uma vasta gama de produtos inovadores e de baixo carbono. Conosco, a Maria Cristina Gonçalves, a Cris, gerente de Relações Externas, Comunicação sobre Investimentos Socioambientais. Cris, prazer enorme estar trazendo você também aqui, junto com o Fabiano, para esse público brasileiro. Uma empresa que a gente deixou para falar agora, nesse segundo bloco, da aproximação com a cidade e com as pessoas. A partir da empresa, bairros foram criados. Fala um pouquinho disso. Sim. A chegada da Alcoa em Poços, há 59 anos, então a gente, quase seis décadas de trabalho junto com a nossa comunidade, transformou muito o nosso município, não só aqui de Poços, mas a região como um todo. Então, de desenvolvimento social, trouxe empresas, desenvolvimento de infraestrutura do município como um todo, universidades, mercado imobiliário. Então, tudo isso a gente conseguiu contribuir ao longo de todas essas décadas de trabalho aqui em Poços e região também. E não é só a questão da empregabilidade, né Cris? É uma questão muito maior, uma questão social, preocupação com o ser humano, que é um protocolo da Alcoa, não é isso? Isso. A Alcoa tem como valor cuidar das pessoas e quando a gente fala isso, a gente não está falando só do nosso público interno, então só dos nossos colaboradores. Então, eu estou falando isso além dos nossos portões. Então, a gente faz isso também com a comunidade. Então, a gente tem como premissa o relacionamento com todos os nossos públicos de interesse. Então, seja governo, imprensa, comunidade, os vizinhos, clientes, fornecedores, prefeitura. Então, a gente tem um relacionamento muito bacana com as prefeituras de Poços e região, que é importante a gente poder alinhar não só a estratégia de operação da companhia, mas os nossos investimentos socioambientais também. Ô Cris, além do que você já falou, você é gerente de relações externas e comunicação. Sim. Ainda nessa da relação externa, empresas, prefeitura, governo em geral, clientes, esse é o seu trabalho com esse público que você relaciona e representando a empresa? Sim. Nessa área de relações externas e comunicação, a gente tem um leque de atividades que a gente executa. Então, sou responsável pela área de comunicação interna e externa, a parte de relações comunitárias, que são os nossos investimentos para os projetos e instituições aqui de Poços e região. E temos a parte de relações governamentais também. Então, é mais focado com relação a prefeituras, câmara de vereadores ou órgãos ambientais, agências que a gente precisa ter alguma interlocução. Além disso, a gente tem a parte de gestão social, que é muito focada nisso, principalmente de relacionamento com os stakeholders e também a parte de sustentabilidade. Então, tudo isso está dentro desse guarda-chuva. Sócioambiental entra aqui na sustentabilidade. Isso. Cris, essa questão do investimento social na Alcoa. Me falaram, inclusive, que é a única empresa que tem um programa de investimento social desse nível aqui da cidade. Fala um pouco para o nosso telespectador deste programa. Sim, dentro da Alcoa é muito forte essa parte de investimento social que a gente faz. E a gente tem três fontes de recursos que a gente utiliza. Então, eu tenho recursos do Instituto Alcoa, que é um instituto sem fins lucrativos do Brasil. Então, faz todo o investimento social focado em educação e geração de trabalho e renda, que são frentes de trabalho que a gente acredita que a gente pode contribuir com o desenvolvimento dos nossos territórios. Então, inclusive, para atender os ODSs, alguns ODSs. A gente tem recursos da Alcoa Foundation, que é uma instituição da Alcoa também, só que global, muito focada na parte de biodiversidade, de investimentos ambientais. E temos alguns recursos aqui da planta, especificamente da Alcoa Poços, que são mais relacionados a algum tipo de patrocínio, reforço de marca, desenvolvimento local. Então, ao longo de todos os anos, a gente tem o nosso planejamento estratégico de investimento para fazer esse desenvolvimento dos projetos. Então, só no ano de 2023, por exemplo, foram investidos mais de 2,7 milhões de reais na nossa região. Então, com investimentos na parte de voluntariado, parte de educação, geração de trabalho e renda, saúde, esportes. E a gente tem também a Lei Municipal de Incentivo à Cultura e ao Esporte. Então, é o momento da gente fomentar os nossos artistas e atletas locais. Com investimentos. Sim. Resumindo, a gente pode dizer que a Alcoa é um modelo de sustentabilidade, mas ela também preocupa muito com essa questão da responsabilidade social. É por aí? Sim. Quando a gente fala de sustentabilidade, de ESG, engloba tudo isso. Então, eu preciso, sim, ter resultado financeiro, eu preciso contribuir com as comunidades, ter um investimento social e ter a questão ambiental. Bom, Cris, que é uma cidadã poços caldense, a você cidadão de Poços de Caldas, a você do Brasil inteiro, eles têm um parque aqui que completou 31 anos agora no mês de maio, 111 mil pessoas já passaram e passarão mais, porque as preocupações são muito maiores no contexto de preocupação ambiental, ESG, e mais do que isso, interlocutar, saber comunicar com a sociedade. São imagens bonitas, parabéns a você. Obrigada. Pela relação externa e a relação de comunicação, nós temos orgulho, né, Fabiano? De ver uma jovem que lutou, está lutando, para estar onde está, além de tudo, mulher competente que é, e claro, com muitos negócios mostrando para você os investimentos da Alcoa nas pessoas e no meio ambiente. E depois dessas imagens belíssimas da Alcoa, das questões ambientais, A gente trouxe aqui de volta o Rodrigo Gianotti para falar sobre algo importantíssimo. Fabiano, caro, é que você descobriu aí uma pergunta e a gente não pode encerrar o programa sem falar sobre isso, né, Fabiano? Maraca, eu descobri aqui a boca pequena, mas aqui nós não temos segredo para o nosso telespectador. Então eu vou apertar o Rodrigo agora. O que é o grande projeto que estão falando aí de tratamento, transformação de resíduos secos? O que é isso, Rodrigo? Qual a importância disso? Perfeito. Não poderemos encerrar esse programa sem falar dessa inovação, dessa pesquisa, inovação que estamos fazendo com o nosso resíduo de bauxita. Ele está sendo disposto na pilha, mas o destino final que estamos estudando é ele se tornar um produto, o resíduo se transformar em um produto que vai ser utilizado na indústria cimenteira. Então, focando na construção civil, focando também nas nossas comunidades. É uma inovação, uma pesquisa que está em desenvolvimento. Já fizemos testes nessa planta que foram bem sucedidos. Temos agora um produto validado pela indústria cimenteira que está em processo de desenvolvimento e aplicação nessa indústria. Se for validado pela cimenteira, que é o destino final, então esse produto já está praticamente pronto. Ele está pronto e agora é fazendo parte da estratégia agora da indústria cimenteira. Entendi. Então o produto já está pronto. Agora é a estratégia de como será distribuído, vendido, aplicado. Aplicado nessa indústria. Rodrigo, nada se perde, tudo se cria, tudo se transforma. Alcoa não é só o Rodrigo, não é só a Maria Cristina, não é só a Fernanda. São esses rostos, são as pessoas, são as cidades, são 10 países do mundo. Para a gente fechar aqui, o que é Alcoa para você? Um cidadão, um engenheiro mecânico, uma figura que está ainda com a carreira em ascendência dentro da Alcoa. Para a gente fechar, para o povo saber que você tem orgulho de trabalhar nessa empresa. A Alcoa é uma empresa que antes de tudo tem valores, que se alinham com os valores da nossa comunidade, das nossas pessoas. Ela cuida de pessoas, ela opera com excelência, ela age com integridade e ela lidera com coragem para transformar a indústria do alumínio. Ela desenvolve pessoas, ela trabalha com várias gerações. Aqui já trabalhou o filho, trabalhou o pai, trabalhou o avô dos nossos funcionários. Tamanha a responsabilidade que ela tem com as nossas pessoas e com a nossa comunidade. Tá certo, inovação, sustentabilidade, estamos na Alcoa. O mundo dos negócios é isso, quer que a gente vá até você, quer Recode está na tela, contato está na tela. A gente vai aonde a indústria brasileira produz e valoriza as pessoas. Afinal de contas, meu caro Fabiano Caseca, que coisa maravilhosa, o mundo é nosso, Fabiano. Não, Maraca, o mundo é dos negócios. Dá aquele tchau, tchau galera. Tchau, tchau. 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 Tchau.